Então, a frequência da coragem é quando nós vamos acessar, de fato, o poder pela primeira vez. Quando nós estamos na frequência da coragem, não significa que todas as áreas da sua vida você esteja na frequência da coragem. Pode ser que você tenha aspecto da sua vida que você esteja até acima e pode ter aspecto da sua vida que você possa estar abaixo. Então, quando nós chegamos, nós passamos a ter consciência e assumir a responsabilidade pela nossa vida. E aí, quando você for puxado para baixo, você vai estar mais empoderado, empoderada para lidar com aquilo, entendendo que a vitimização não é o caminho. Ou seja, os nossos medos, as nossas dores do passado são portais de aprendizado, de evolução. Então, nós vamos estar sempre, nós vamos estar mais atentos para quando a gente cair em algum momento, a gente buscar fortalecer-se ainda mais, empoderar-se ainda mais. Para que a gente possa, naqueles lugares que a gente ainda tem o que aprender, a gente possa ir gradativamente fazendo essa subida. A gente não vai ser mais vítima das circunstâncias, a gente vai estar o tempo todo aprendendo e aceitando, né? Aceitando a oportunidade que a vida está nos dando de evoluir, tá?